Então, o café está um pouquinho mais barato que tá a 60 reais. Oh, menina, você quer que eu tenha um infarto aqui agora mesmo? Bem, tô aqui, né, terminando de lavar a louça do meu almoço e tudo mais, só que eu tô um pouco preocupada com as contas aqui da minha fazenda, né? Manter uma fazenda não é muito fácil, porque tem os animais, é conta de muitas coisas. E, bom, a única coisa que tá me mantendo vivo aqui é comer minhas próprias frutas, né? Por causa que, realmente, assim, eu gosto muito de frutas, eu tenho minhas coisas, e, bom, elas são muito boas. E aqui na fazenda, o que mais dá sucesso, né, quando as pessoas vêm aqui, né, me visitar, é as minhas frutas. Isso me fez pensar uma coisa, né, e se eu vendesse frutas? Porque eu realmente tô precisando de dinheiro pra manter a minha fazenda, senão vou ter que vender ela e morar em outro lugar. Mas meu sonho é fazer minha fazenda ser enorme, bem grande mesmo, minha casa ser bem grandona e ser bem bonita. Mas eu acho que esse sonho tá um pouco distante, por enquanto. Mas eu acho que eu posso começar, sim, a vender frutas. Eu tenho aqui na minha garagem, né, um estoque de frutas. Tem muitas frutas aqui dentro. E eu já tenho um caminhão e tudo mais, então eu acho que eu posso fazer isso, né? Eu vou colocar minha roupa de fazendeira. E eu acho que um ponto muito bom pra eu tá trabalhando é lá na praça, né? Que é onde tem mercado, onde tem as coisas. Eu acho que seria um bom negócio eu fazer isso, porque eu tô precisando muito de dinheiro. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou me trocar e vou colocar a minha roupa de fazendeira, que não pode faltar. Prontinho, já tô aqui com as frutas em mãos também. E agora eu vou lá no meu caminhão, que ele já tá lá me esperando, né? Bom, eu espero que eu consiga vender bastante. Porque se eu não conseguir, eu vou ter que vender meu caminhão primeiro pra ver o que eu vou fazer com a fazenda, né? E eu não queria não, porque essas coisas eram dos meus avós, né? E tudo mais. Então eu tô cuidando aqui. Mas bom, eu vou continuar indo e eu vou ver um lugar na praça bom pra ficar. E espero que tenha, tipo, lugares muito bons. Nossa, finalmente a minha barraquinha está pronta, né? Coloquei umas luzes para chamar a atenção, porque olha isso! E também eu coloquei essas luzes, esses balões dentro pra chamar bastante a atenção. Que é um bom lugar, eu gosto de um dinheirão com isso. Mas tem que chamar a atenção mesmo, né? Porque olha, dá pra ver até lá de cima no morrão. Ninguém pode ficar aqui, só eu. Se alguém vir... Ahn, o que é isso? Deve ser só encaminhados para o mercado, né? Tomara que seja isso, porque eu não quero que seja mais nenhuma coisa. Bom, tomara que não seja nada mesmo. Ahn, tô de olho. Já cheguei aqui, olha. Já tem uma pessoa vendendo alguma coisa. Eu acho que é café, biscoito, essas coisas. E é bom, eu já vou pegar aqui minhas frutas e minha barraca tá aqui também já. E eu vou montar tudo bonitinho, bem certinho, né? Vou dar até bom dia pra pessoa. Bom dia, tudo bem? Eu chamo Alana e você? Ah, oi. É porque você já tá querendo saber meu nome. Ah, é porque agora eu vou fazer... Eu vou tá vendendo aqui também frutas, sabe? Ah, vendendo frutas aqui. Você não pode não. Aqui é o meu canto. Eu paguei para isso. Ah, mas por que não, moça? Mas aqui, você pagou? No que eu saiba, não precisa pagar não e... Precisa pagar sim. Não precisa não, eu falei com o governador. Olha, menina, é melhor você sair daqui e vender em outro lugar, tá bom? Ah, me desculpa. Você pode vender em outro lugar, mas olha, por favor, não aqui, tá bom? Porque aqui eu comprei. Não, você não comprou não. E eu vou vender... Comprei sim. Eu vou vender aqui sim, moça. Ninguém comprou não. Eu falei com o governador e ele falou que não podia. Então fica aqui, ó, bem longe de mim, porque eu quero chamar atenção. Não, aqui é muito ruim. Eu vou fazer a minha aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá ótimo. Ah, muito perto. Ah, não quer saber? Eu vou colocar uma parede aqui. Não, não precisa não. Meu Deus do céu, ela realmente não quer que eu fique aqui, né? Mas nem vai atrapalhar suas vendas, Cailane. Ah, é seu nome, né? Claro que vai atrapalhar. Eu vi aqui na banca, banca da Cailane. Bom, legal que você vende essas coisas, mas ó, nossos nichos são bem diferentes, tá bom? Então, boa sorte pra você. Boas vendas. É, mas vendas. Ai, essa menina vai me atrapalhar muito. Parece que as maçãs delas, as frutas delas são muito boas. Esse é o meu azar, viu? Hoje eu vou ter azar, mas tomara que não. Tomara que hoje eu ganhe bastante dinheiro. Olá. Olá, moça, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada. Eu tô vendo aqui uma barraquinha nova. Que bom, gostei. Porque aqui do mercado são péssimas as frutas. Eu quero um pedacinho para experimentar da maçã verde e da vermelha. Pode pegar, fica à vontade, viu, moça? Deixa eu ver aqui. Ah, bem doce. Gostei. Agora eu vou ver a verde. A verde é um pouquinho azedinha, né? Porque você sabe. Mas ela ainda continua sendo doce também. Nossa, mil vezes melhor do que do mercado. Porque de lá as frutas são péssimas. Você é fazendeira? Sim, eu sou sim. Eu que faço tudo, tá bom? É tudo meu. Ah, que bom. Perfeito. Então, assim, eu vou querer 10 maçãs da vermelha e 10 da verde. Deu 100 reais, tá bom, moça? Ah, tudo bem. Vou pegar o dinheiro. Ah, que brigadinha. Ó, aqui, ó. Eu vou te dar a sacolinha, tá bom? Fica à vontade, tá? Obrigada. Moça, voltarei aqui mais vezes, viu? Porque a fruta do mercado é o... Tchau, obrigada. Ai, moça, você quer comprar alguma coisa? Ah, o que que você vende? Deixa eu dar uma olhada. Isso é bem, porque eu trabalho lá. Acho que eu te vejo às vezes lá, né? Ah, você vai querer o quê? Quanto que tá o frappuccino de caramelo? 115 reais, tá bom? Eu baixei um pouquinho o preço e coloquei um pouquinho mais alto. O quê? Mas peraí, na loja é 40 reais. Ah, me desculpe. Não vou comprar, não. Ainda nesse copo pequeno. O quê? Pelo amor de Deus, com licença. Olha, se você soubesse que tem cobertura, você ia amar, tá bom? Mas você tá perdendo. Ai, muito caro. Tchau. Ai, pelo amor de Deus. Quem não quer cobertura, eu amava. Compraria na hora. Pelo amor de Deus. Essas pessoas não sabem... Tem bom gosto. Nossa, eu tô muito feliz. Já consegui 100 reais em menos de 5 minutos que eu tô aqui, né? Isso é uma maravilha. Isso é ótimo pra mim. Eu espero conseguir, tipo, vender muita coisa, né? E continuar vendendo muito. Parece que tá vindo alguém. Oh, licença daqui, moçinha. Aqui é a feira, feira, aqui é a feira. É, eu tô vendendo umas frutas, senhor. Você vai querer algumas? Tá quanto reais isso daí? Viu? Tô olhando aqui, tá com um brilho legal essas frutas. Aí, menina. É 5 reais cada fruta. Ah, tá, entendi. Eu vou querer, então, 10 bananas, 10 maçãs e 10 maçãs também, né? Maçã verde e maçã vermelha. Muito bom isso daqui, viu? As do mercado é horrível. Muito ruim. Eu espero que seja boa. Posso provar? Fica à vontade. Provar uma banana. Nossa, é muito bom isso daqui mesmo. Enfim, viu, garota? Ó, vou te dar o dinheiro. Deu 150, né? Isso mesmo. 150 reais pra você, garota. Aqui, muito obrigada, viu, moço? Eu vou te dar a sacolinha também. Ah, me dá a sacolinha aí. Prontinho. Muito obrigada. Ih, tô vendendo café. Vou dar uma olhada nesse café. E aí, tia? Oh, licença. Quer dizer sim? É bom só, Rob. O que eu fudia? Eu achei que eu era mais novo. É muito engraçado. Você vai querer eu criei aqui. Quanto que tá o cafezinho? Eu adoro café, sabe? Eu gosto muito de tomar café o tempo todo. Então, o café está um pouquinho mais barato. Tá 60 reais. Oh, menina. Você quer que eu tenha um infarto aqui agora mesmo? Menina, como que você pode vender isso? 60 reais um cafezinho. Mas é o melhor de Burkhaven, tá bom? Todo mundo fala muito bem. Eu já consegui o quê? Umas 10 vendas hoje. Só isso? É pouco? Eu quero saber. Vou embora. Fim ter café do simples, pelo amor de Deus. Isso daí é golpe. É crime. Ah, crime o quê? Pelo amor de Deus. Crime! Seu véio! Ah, pelo amor de Deus, viu? Como que não pode gostar? Olha isso, tá rodopiando aí, sei lá o quê. Ah, esses véio de hoje em dia não tem gosto não, viu? Opa, o que que é isso aqui? Opa, tia, vendendo fruta. Opa, tudo bem? Tô vendendo umas frutinhas aí. Você não quer experimentar? Eu quero ser. Fica à vontade, viu, pra provar, viu, menina? Tia, tá bem doce porque eu não gosto de fruta azeda. Tá muito docinha, sério. Juro pra você, viu, menino? Qual é o seu nome? Fábio! Ah, Fábio, fica à vontade, viu? Tá super boa. Bom, já que você falou que é doce, a minha mãe também gosta e eu gosto muito de fruta. Eu não como besteira, salgadinha, essas coisas, porque faz mal pra saúde. É verdade. Então eu só como fruta, então eu vou querer 10 de cada. 10 de cada? 150, então. Certo. Vou pagar aqui, prontinho, tia. Obrigada, e aqui é sua sacola. Vou te dar aqui um momentinho. Ok. Obrigada pelo dinheiro aqui, prontinho. Ah, valeu, tia. Deixa eu ver ali. Oi, garotinho. Ah, deixa eu ver, tem biscoito? Tem biscoito aqui, ó. É um cookie. Ah, deixa eu ver. 30 reais. O que? Esse biscoitinho me churuca, múchil. Me churuca? Tudo isso, tia? Você tá doidona, pelo amor? Você que tá doido, tá bom? Se você soubesse o que tem dentro disso daí, você ia saber, tá bom? Ó, seu velho, vai pra lá. Ah, é muito caro. Ó, tia, muito caro essa tia aqui. Ó, não vou comprar não. Eu saí fora até porque eu não posso comer nada com açúcar. Tchau. Nada com açúcar é com chocolate, menino. Pelo amor de Deus. Ai, com licença. Tudo bem, mãe? Boa noite. Boa noite. E você vai querer o que aqui? Temos suco de morango também, só que não tá aparecendo aqui por enquanto. Make check. É. Tá. Eu vou querer de limão, tá bom? Por favor, porque tipo assim, né? Quanto que é, mais ou menos? Ah, deixa eu ver aqui. Tá um pouquinho mais barato. Tá 130. Tá caro, né, moça? Mas eu vou querer mesmo assim. Toma o dinheiro, pega aí. É porque o limão é dos bons. Muito obrigada. Deixa eu provar. Hum, até que tá bom, viu? Mas olha, é muito caro. Muito caro. Ó, tá vendendo fruta ali. É, mas dizem que é muito ruim. Melhor você não ir, não. É, se você quiser provar, é prove. Mas não é ruim. É tipo, pode ser que tá boa. Mas depois vai ficar muito ruim, viu? Ah, eu vou ter que provar pra ver, né? Então, moça, licença, tá? É bom. Oi, tudo bem? Moça, eu tô chegando aqui. Oi, oi, oi. Oi, querida. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hum, tô vendo que só as frutas aí estão com uma cara boa pra se provar. Falaram que era meio ruim. Meio ruim? Não, não é não. Pode provar. Você vai ver que é docinho. Todos os frutos. Hum, deixa eu provar essa maçã aqui. Nossa, é muito bom mesmo. É muito doce. Ai, moça, eu vou querer mil reais de maçã vermelha. Tudo isso? Aham. Tá bom, então. Eu vou separar aqui rapidinho as maçãs. Nossa, é muita maçã, é muita maçã. Ela vai acabar com o meu estoque de maçã. Aqui, ó. Pronto, moça. Muito obrigada, viu? Por comprar tudo isso de maçã. Ai, muito obrigada a você. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Olha o dinheiro aí também. Ai, obrigada, viu? De nada, meu querido. Boas vendas. Nossa, hoje foi ótimo. Consegui muito dinheiro. Nossa, sério. Só hoje eu consegui quase dois mil reais em frutas, né? Porque, bom, eu vendi bastante. E, bom, amanhã eu espero vender mais, né? Eu vendi muito na parte da tarde também. Mas, bom, vamos ver como que amanhã vai ser o meu momento. Vai embora! Ai, realmente a moça não gostou muito de mim. Mas o que eu posso fazer, né? Eu tenho que vender também. Já é o dia seguinte, eu já tô chegando aqui, né? Pra poder comprar. Quer dizer, comprar não, vender, né? Enfim, eu vou começar aqui já colocando minha barraca. Vou dar oi pra Kailane. Eu não gosto muito de mim, mas mesmo assim. Oi, Kailane, bom dia. Oi. Tudo bem? É, mais ou menos, né? Tava tudo bom até que você chegou. Ah, tá. Desculpa, né? Vou montar minha barraca, viu? Tá bom. Bom, prontinho. Tá aqui feita. Vamos ver como que vai ser, né? O primeiro do dia. Acho que vai ficar ótimo. Olha, Alana, eu não quero que você fale comigo, tá bom? Fica bem quietinha aí na sua barraquinha pequena. O quê? Nossa, pra que tudo isso? Eu vou ficar quieta na minha mesma, né? Não preciso de ficar falando tanto. Bom, eu tenho que esperar o primeiro cliente do dia. Bom, parece que tá chegando algum moço. Olha aí, fruta aqui vendendo. Nossa Senhora, tá com cheiro bom, viu? As frutas, acredita, moça? Ah, sério? Que ótimo. Você quer provar pra ver se tá bom? É 5 reais cada. Tá, eu vou provar aqui uma maçã verde, né? Que eu adoro muito mesmo. Deixa eu provar aqui. Nossa Senhora, é muito bom mesmo, hein? É aquelas que faz fronk, não faz funk. Marou. Muito bom mesmo, viu, mocinha? Qual é o seu nome? Meu nome é Alana. Ei, você ficou sabendo, né? Falando nisso, que vai ter um concurso de frutas? Seria bom se a senhorita participasse. Eu tô atendendo o pessoal da fazenda, sabia? Então, você quer participar? Ah, como assim? Participar de um concurso? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Eu posso participar, né? Ah, moça, você vende café, biscoito, não pode não. É só de frutas. É concurso de fazenda. Ah, mas eu tenho coisa de limão, tá bom? Isso daqui é fruta. É, mas é fruta em si, não fruta com alguma coisa. Ai, quer saber? Eu vou embora daqui, vai ter vingança, tá bom? Eu vou saber de tudo. E, Alana, se você ganhar, se não gostar, eu vou roubar todo o seu dinheiro. Por que? Meu Deus. Ai, não liga pra ela, não. Essa mulher é meio louca mesmo. Uma vez comprei café com ela, tava horrível. E ainda é caro. Enfim, Alana, você pode participar. Fica perto ali da fazenda principal. Ah, é ali onde eu moro. Tchau, seus pobres. Nossa, que desumilde, né? Aham. Mas é bom se você participar, viu, Alana? Tá acontecendo. Vai acontecer hoje. E o prêmio é um milhão de reais. Um milhão de reais? Isso é muita coisa, eu preciso participar. Vai ser agora, agora é tarde. Ó, duas horas da tarde vai ser. Meu Deus, moça, eu preciso ir agora, tá? Eu praticar com essa maçã aí é de graça. Obrigada. Obrigada você. Meu Deus, um milhão de reais. Se eu ganho esse concurso, minha vida tá feita. Eu preciso ir pra lá agora. Ele falou que é perto ali da minha fazenda. Então vai ser ótimo. Já sei o caminho. Bom, parece que é aqui. Olha só isso. Um monte de barraquinhas já tudo aqui, perfeitas. Ai, meu Deus. Será que dá tempo de eu participar? Moça, com licença. Oi, quer alguma ajuda? Sim, olha, moça. Eu tenho uma fazenda, sabe? A minha fazenda é literalmente essa daqui da frente, sabe? Ah, essa daqui da frente? Isso, essa mesmo. Dizem que é a melhor fazenda de Brookhaven. É mesmo, só que eu tô passando por algumas coisas, sabe? E eu tô precisando de um dinheiro pra participar. Quer dizer, um dinheiro pra arrumar a minha fazenda. E eu tô sabendo que você tá fazendo um concurso. Isso mesmo. Então você quer participar, né? Você vende fruta? Sim, eu vendo frutas, eu vendo frutas. Então tá bom, pode montar sua barraquinha. Amor, eu espero. Espera aí, o que esse filhote de Barbie tá fazendo na competição de fazendeiros? Você é muito nova, você é uma criança, direito. Orlando, Sônia, ela tem idade sim, tá bom? É, eu tenho uma idade, eu tenho uma fazenda já. O quê? Muita nova desse jeito, eu já tenho fazenda. Vai embora, garotinha. É, você tá atrapalhando. Sônia, Orlando, vai para o lugar de vocês, senão eu vou expulsar vocês dois. Ai, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não liguei pra eles não, tá bom, porque eles tem, parece, ó, inveja. Ah, tudo bem, qual é o seu nome? Mariano, e o seu? Ah, é a Alana. Pode colocar aí, por favor, no concurso, tá? Eu vou montar minha barraquinha. Tá bom, monta sua barraquinha. E Sônia e Orlando, por favor, se vocês não ganharem, tem o respeito de respeitar a menina, né? Ai, tá bom, tá bom. Ah, tô de olho. Bom, eu vou falar aqui uma explicação do que vai ser, tá bom? Cada um de vocês vai falar sobre a fruta de vocês, do que você tem, e eu vou pegar uma delas. Se tiver muito boa, eu experimento as outras, e assim vai indo. E também eu vou provar. Eu quero começar, eu quero começar. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu sou mais velho. Orlando, primeiro mais velhos e depois os mais novos, né? Aham, claro, vamos lá. Eu planto nas melhores terras importadas da Austrália, e assim são perfeitas. Olha o brilho das minhas frutas, não tem melhor no mercado. Mas as terras das Austrália são muito ruins, Orlando. Oh, garota, você tá atrapalhando o meu negócio. Sônia, para de atrapalhar. Ruim é o seu, depois você vai escutar o que ela faz com o Bel. Parem de rir. Pode experimentar, tá? Porque fruta melhor não há. Eu duvido que a da Sônia e a dessa Alana é melhor que a minha. Meu Deus. Calma, Orlando, né? Também não precisa pra tanto. Uai, uai, pega logo essa fruta e experimenta. Tomara que eu ganhe um milhão de reais, para eu comprar bastante cavalo. Vai, acabou, hein? Bom, eu vou experimentar. Ai, o que que é isso? O que que foi, Orlando? Ai, tem go de terra? Tem go de terra? Usou tanta terra que ficou com go de terra, Orlando. Sônia, para de errar das minhas coisas. Eu morri a te fazer. Olha, é melhor você não falar nada, viu? Porque eu sabia que quem fala mal é o que mais tem de ruim. Ah, mas pode ficar tranquila, que minhas frutas é bom. Ah, Orlando, pode ir para o seu lugar, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. É, bom, Sônia, pode falar aí um pouquinho sobre suas frutas. Ah, licença, eu vou falar um pouquinho das minhas frutas. É, Sônia, é o seguinte, você tá vendo meu cavalo? O meu lindo trovão. Ah, sei. Eu uso o esterco dele. O que? Eu que não experimento essas frutas, não. Com gosto do esterco de cavalo. Deixa eu explicar, Mariana. Calma, Sônia, calma. É o seguinte, eu uso o esterco do cavalo e do trovão porque é muito bom. Eu fiquei sabendo que é bom para os sementes. Você pode provar, a melhor é a banana. Prova, banana. Olha, eu vou provar uma coisa diferente, tá? Posso provar essa maçã verde? Ah, claro. Ela vai ter um pouquinho azedo, com gostinho diferente, mas esse é o charme. Tá bom. O que é isso? Tem gosto de cocô. Não, não. Ai, o que é? Que arroz. Meu Deus, não pode fazer isso com as frutas, Sônia. Antes gosto de terra do que gosto de cocô. Gente, eu vou para o lugar de vocês. Agora eu vou para a próxima. Calma aí, eu vou vomitar. Meu Deus do céu, acho que isso não foi uma boa ideia ter feito isso, hein, Sônia? Ah, mas o que é que tem? O trovão, ele faz um esterco bom. Que horror. Quero ver a menina loura se é bom mesmo. Voltei. Orlando, vá para o seu lugar. Quem mandou você ir para outro lugar? Desculpa. Ah, bom, pode ir você, Alana. Fala um pouquinho sobre as suas frutas. Bom, a minha fruta, né, ela é plantada com uma das melhores sementes, porque, bom, elas são importadas, né, e também, além de serem importadas, vem de uma fazenda muito conhecida, que era dos meus pais, né, e, bom, eu mesma que produzo tudo, elas são bem lavadas direitinho, são das melhores espécies de banana, de maçã e tudo mais, então você pode experimentar um pouquinho, são bem docinhas. Tá bom, eu vou experimentar essa maçã aqui, que foi a única fruta, né, que eu não experimentei. Então, deixa eu ver. Gostou? Meu Deus, que boa! É a melhor fruta que eu já peguei na minha vida. Você tá mentindo? Eu não tô mentindo nada, viu, Sônia? Eu sou bem discreta e é melhor você ficar no seu lugar. O quê? Mas já falou vencedor pra nós aí. Eu já falei vencedor que eu já tô nervoso. Tá bom, então, ó, fica no lugar, tá bom? Já pode falar, pode falar, Mariana. Então. A gente quer muito saber. Então, é, uma das frutas eu gostei muito e foi a da Lana. Eu venci! O quê? Você tem que melhorar Orlando e Sônia, porque isso aí você não pode estragar a fruta e colocar outra coisa, tá bom? Tem que ser assim, normal. Isso aqui é uma, é um górpia, vai em barco, eu vou lá. Eu duvido que essa menina, sabe, igual te fazendo, igual eu, duvido que essa explantação dela é tudo boa. Essa garota veio pra ruir na minha vida. Eu esperava comprar uma tante de vaca, boa e galinha. Você estrogou, meu dia! Oh, meu Deus, desculpa, Orlando. Bom, isso quer dizer que eu ganhei então, Mariana? Sim. Olha aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Prontinho. Meu Deus, muito obrigada, Mariana. Eu vou conseguir fazer com que a minha vida mude, muito obrigada mesmo. Eu vou começar a fazer muitas melhorias na minha fazenda, obrigada, obrigada. De nada. Agora pode comprar o que você quiser. Quem? Eu tô rica, milionária, agora eu nem acredito que esse concurso mudou a minha vida. E essas frutas mudaram tudo. Eu vou continuar vendendo fruta e agora eu vou reformar a minha casinha. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Nossa, eu tô tão feliz. Minha vida mudou muito. Eu consegui abrir uma empresa, né, onde cuidar todas as minhas frutas, a semente. Eu tô vendendo também muitas frutas agora pra várias empresas muito grandes. E o meu negócio tá crescendo cada vez mais. Ah, peraí, é a campainha tocando? Deixa eu ver. Ah, licença, podem entrar, fiquem à vontade, viu? Ah, eu preciso fazer pedidos para a minha rede de supermercados. É onde eu vou, onde eu entro. É, pode ficar aqui, pode entrar. Não pode entrar, moça, também. Fiquem à vontade, tá bom? Ah, perfeito. Pode se sentar aqui. Eu vou anotar o pedido todinho de vocês, tá bom? Tô vendo que vocês são pessoas muito importantes. Fiquem à vontade mesmo. Sim, sou todo de supermercados. Ótimo, pode se sentar, viu? Qual é o seu nome? Meu nome é Evelyn, eu sou dona de uma padaria. Ah, melhor padaria de Brookhaven? Isso mesmo. Meu Deus, senhora Evelyn, que ótimo você estar aqui. E o senhor é? Eu sou o senhor Flávio. Flávio, parabéns. Sim. Bom, vamos lá ao pedido. Garota, se prepare, tá? Porque você vai mudar para a cidade inteira, tá? Tá bom, quantas frutas serão mais ou menos no total? Bom, são 200 mil frutas. Você vai separar em bananas e maçãs, verde e vermelho, ok? Quanto que dá aqui para eu anotar? Bom, Flávio, a gente teve um aumento muito grande, né? Que as produções das frutas estão saindo cada vez mais. Então, olha, para o senhor eu vou fazer 3 milhões, tá bom? 3 milhões, ok. Olha aqui o dinheiro, garota, Tommy, tá aí, por favor. Eu quero que chegue no prazo. Tá bom, vai chegar no prazo que o senhor pediu, ok? Muito obrigada, volte sempre, tá? Tchau, tchau. Eu estou mandando os caminhões para o senhor. Ok, tchau. Tchau. E você, senhorita Evelyn, mais ou menos quantas frutas? Bom, eu vou querer umas 150 mil para fazer uns bolos das frutas que você tem. Tá bom, olha, ficou um milhão, tá bom? Um milhão, tá bom. Já estou aqui com o dinheiro. Obrigada, viu, Evelyn? Volte sempre, viu, querida? Obrigada. O esporte está sempre aberto para você. Tchauzinho. Tá bom, tchauzinho. O caminhão já está indo. Tá bom. Meu Deus, olha só, eu consegui tipo 4 milhões em pouco tempo. E olha, eu estou vendo aqui na minha agenda que eu tenho que atender mais gente hoje na minha casa. Ai, eu estou tão feliz. Eu fiquei muito rica. Uhul.